Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Promo Enise para mais uma aula de artes. E aí, pessoal, como foi a semana de vocês? Na semana passada, nós não tivemos aula de artes, né? Foi como está aí o nosso feriado, Dia das Crianças. Eu espero que vocês tenham aproveitado, se divertido bastante. E hoje estamos de volta e eu estou com muita, muita, muita saudade. Vamos lá, então, pessoal? Começando sempre lendo as dicas e informações preciosas para você arrasar nas aulas de arte, certo? Então, assista a todas as aulas gravadas, disponibilizadas todas as segundas-feiras. Após assistir a aula, preencha o questionário de frequência com seu nome completo e turma. Ao finalizar sua prática artística, tire uma foto e envie para o e-mail da professora. E fique atento quando tiver a avaliação. Certo, pessoal? Eu acho que o quinto ano já está, ó, tirando de letra, porque vocês já estão quase sexto ano, né? Pessoal, é isso aí. Vocês estão arrasando, estão se dedicando, eu estou muito feliz. Se você ainda não está me mandando suas atividades, me mande. Isso é muito importante para garantir o seu play, ok? Então, vamos lá, pessoal. Momento da apreciação. O que será que nossos colegas aprontaram semana passada? Vamos espiar? Eu fiz uma aula especial para vocês sobre o Dia das Crianças, né? E eu propus que vocês fizessem fantoches de caixinha de leite. E eu recebi muitos fantoches muito fofinhos. E eu fiquei muito feliz, porque cada um fez do seu jeitinho, com os materiais que tinham em casa, né? E eu coloquei aqui alguns para compartilhar com vocês, para a gente ver esse trabalho incrível que todos fizeram, que ficaram muito lindos. Parabéns, pessoal, para quem fez. Lindo, 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 lindo. Ficou bem legal, ficou bem divertido. E o legal é que você pode guardar o seu fantoche, contar histórias com o seu fantoche. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, certo, pessoal? Ela foi feita com muito carinho. Gostei de ver, hein? Nossa, ficaram lindos, ó. Ai, muito foco, gente. Eu fiquei apaixonada por todos os fantochinhos. Lindos demais! E aí, na outra aula, antes da aula do fantoche, vocês tinham uma tarefa muito importante, vocês se lembram? A tarefa era aquele nosso trabalho sobre fotografia. E vocês tinham que tirar três fotos com três temas diferentes. Os temas eram pessoa, animal e natureza. E aqui eu trouxe as fotos de vocês. Então, nós temos as fotografias do Lucas e de mais vários outros amigos e colegas que mandaram. E ficaram bem legais, pessoal. Eu adorei. Vocês foram bem criativos nas fotos, viu? Temos aí as fotografias do Giovanni. Ai, que linda, Calopsita! Lindo demais! As fotografias da Laura. Adorei, Laura! Muito lindas! A Laura me mandou duas de cada. Legal, Laura! Fotografias da Talita. Ai, o cachorrinho lindo! Fotografias do Otávio. Adorei, Otávio! Lindos os seus cachorrinhos. Fotografias do Enzo. Lindo, Enzo! Muito legal! Fotografias do Joaquim. Ai, lindo, Joaquim! Fotografias do João. Fotografias do Enzo. Fotografias do Henry. Muito legal também. Fotografias do João. Legal, João. Até de máscara, hein? Muito bom! Fotografias do Felipe. A família também participou, né, Fê? Gostei de ver. Fotografias do João. Arrasaram, pequenos artistas. É isso aí. Tirar fotos é muito, muito, muito legal, né, pessoal? E hoje nós conseguimos tirar foto, assim, em segundos. Não é verdade? Muito rapidinho. E a fotografia é um treino, né? Conforme você vai tirando fotos, você vai querendo procurar luzes mais interessantes, coisas mais interessantes, posições diferentes para tirar foto. Então, é muito bacana, certo? Bom, pessoal, vamos seguir aí com a nossa aula e vamos organizar aí a nossa apostila de artes. Bora! Então, tá quase no fim aí, hein, pessoal? Vamos lá! Separe os seguintes materiais. Cola, bastão ou líquida, sua apostila de artes e atividades de artes dos dias. Vamos lá! Dia 1 do 6 de 2020, que foi a atividade 10. Dia 18 do 5 de 2020, que foi a atividade 9. Dia 11 do 5 de 2020, que foi a atividade 8. Dia 4 do 5 de 2020, que foi a atividade 7. Ok! Peça ajuda a um familiar, se for preciso. Estamos organizando nossa apostila de artes. Se você já colou as atividades propostas na semana passada, é hora de colar mais 4. Ok? Então, vamos lá para as atividades. Então, lá na página 40, você vai colocar a data, dia 1 do 6 de 2020, e nós vamos colar a atividade Arquitetura e o Olhar do Artista, que foi nossa aula 10, tá? Nessa atividade, nós tínhamos que desenhar aí um projeto arquitetônico de manhã e de tarde, tudo bem? Então, nós vamos colar na página 40. Lembrando que você pode dar um pause no vídeo para colar com mais calma. É importante dar esse pause aí, certo? Página 37. Na página 37, nós fizemos aí algumas perguntinhas, né? Sobre arquitetura. Então, na página 37, nós vamos colocar a data, dia 18 do 5 de 2020, e nós vamos colar a atividade da Arquitetura, que foi as perguntinhas, tá? Da aula 9. Muito bem. Não se esqueça sempre de colocar o nome, a data, para ficar bem organizada. Próxima! Nós vamos abrir lá na página 36. Na página 36, você vai colocar o nome, a data, dia 11 do 5 de 2020, colar a atividade Lambi-Lambi, vai ficar tudo bem, que foi a aula 8. Pessoal, quem não tiver mais o Lambi-Lambi, que deixou na porta, que não tem mais, não tem problema. Não cola a atividade, só escreve o que está escrito aqui, ó. Lambi-Lambi, atividade realizada no dia 11 de maio de 2020 e exposta na porta de nossa casa, tá bom? Então, se você não tem atividade para colar, você vai escrever esse recadinho aqui. Deu para entender? Legal, pessoal! E aí, nós vamos abrir lá na página 35, tá? Coloque o nome, dia 4 do 5 de 2020, colar a atividade Cartaz Bienal de Artes, que foi a nossa aula 7, certo? Cola bem bonitinho, pessoal. Anota o nome, anota a data. Isso eu vou verificar depois, lá no final das nossas aulas de artes. Eu quero que vocês depois tirem uma foto da apostila organizada para eu ver, tá bom? Então, por isso que tem que deixar bem organizadinho, certo? Perfeito, pessoal! Mas vamos agora de volta ao nosso super conteúdo. E nós estamos falando de fotografia, não é verdade? Ah, eu adoro esse assunto, fotografia. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí do surgimento da fotografia, da evolução aí da fotografia, tudo bem? E vamos falar um pouquinho também da fotografia como arte, certo? Vamos acompanhar a leitura aqui comigo, vamos lá. A fotografia já tem mais de 175 anos. Existem muitos estudos que tentam definir de onde surgiu a primeira fotografia. Alguns dizem que o pai da fotografia foi um serenor chamado Louis de Guerre. Já outros afirmam que foi Joseph Nysfor Nyssen. Há alguns anos atrás, muitos inventores começaram a pensar em ideias de como capturar imagens sem pintá-las. Joseph foi uma das primeiras pessoas a conseguir fazer uma imagem sem usar qualquer tipo de tinta, somente captando a luz. Mas depois de um tempo, as imagens sumiam. Ele usava uma câmera escura. Pessoal, o que acontece? Fotografia, né? Ela permite gravar uma imagem permanente apenas com a luz em uma chapa de metal. Então, eles descobriram que eles podiam captar a luz e gravar isso em uma chapa de metal, contendo aí materiais fotossensíveis, tá? Essa ideia de câmera escura, de fotografia, surgiu há muitos e muitos anos atrás, tá? Dizem que lá na Grécia, alguns filósofos já tinham a câmera escura como objeto para observar o céu, tudo bem? Sem danificar os olhos. O que é a câmera escura? Olha só. A câmera escura, ela foi a primeira grande descoberta da fotografia. Nada mais é do que uma grande caixa escura com um pequeno orifício, certo? Por esse orifício se passa a luz. E quando a luz, a gente consegue ver a imagem, tudo bem? Quando eu coloco um objeto aqui fotossensível, ou seja, sensível à luz, eu consigo reproduzir a imagem, só que invertida, de ponta cabeça, tudo bem? Alguns pintores muito antigos já usavam essa técnica para reproduzir paisagens, por exemplo. Então, olha só. A luz entra pelo orifício, nós conseguimos ver a imagem projetada na parede e ele pintando a imagem. Mas, com a fotografia, os pintores não precisam mais pintar, né? O que acontece? Nesta parede aqui, dessa câmera escura, é colocado um objeto fotossensível, uma chapa de metal, algum tipo de objeto sensível à luz. Quando a luz bate, a gente consegue marcar a imagem que passa por este buraquinho. Bem interessante, né, pessoal? Muito interessante. Olha só. A palavra fotografia vem do grego e quer dizer escrever ou gravar com a luz. Ao longo da história, a fotografia foi evoluindo, assim como as câmeras fotográficas. Então, olha que legal, pessoal. Quantos exemplos de câmeras fotográficas totalmente diferentes das câmeras que nós temos hoje em dia, né? As câmeras foram evoluindo. Antes, elas eram maiores. Elas foram ficando cada vez menores. E hoje, a gente consegue tirar fotos através do nosso smartphone, do nosso celular. Então, tudo ficou mais fácil devido à tecnologia digital, né? Antes, as fotos eram analógicas. Ou seja, precisava do filme. Quem aqui já teve contato com um filme fotográfico? Então, as máquinas, elas precisavam ter esse filme. O filme nada mais é do que um objeto fotossensível, né? Ou seja, ele é sensível à luz. Então, a luz entra na câmera, bate no filme. E aí, aquela imagem, depois que bateu no filme, eu consigo imprimir. Tudo bem? Fotografia é muito interessante. É uma área muito extensa, com muitas coisas para a gente estudar. E é bem legal da gente estudar, da gente aprender. Mas, Prô, fotografia é arte? Ela não tem mais a ver com tecnologia, com ciência? Bom, muita coisa que é arte também está relacionada à ciência, à tecnologia, né? As artes foram evoluindo junto com a tecnologia, junto com a ciência. Então, olha que legal. Mas fotografia é arte? Afinal, uma pintura exige dias e dias de trabalho. E hoje, uma fotografia é feita em segundos, não é verdade? Quando a fotografia surgiu, as fotos passaram a representar o realista. Enquanto as pinturas se concentravam mais no poético e no imaginário. Então, vamos pensar aqui comigo. Antes de existir a fotografia, só existiam os pintores que retratavam, né? E retratavam aquilo que não era real, porque a partir do momento que a gente pinta, a gente já não consegue representar exatamente o real, né? A gente coloca um pouco de criatividade, de imaginação. Quando surgiu a fotografia, os pintores falaram, e agora? O que será do nosso trabalho? Aí eles pensaram, ah, mas o nosso trabalho é valioso, porque justamente a gente usa a criatividade, a imaginação, e deixa aí para a fotografia representar o real, exatamente o real. Mas aí o que acontece? Aos poucos, os artistas foram descobrindo que eles podiam manipular as imagens das fotografias para conseguir transformar a fotografia em algo mais artístico, certo? Então, por exemplo, mudar as cores, provocar outros olhares, então permitir que a fotografia fosse mais poética, certo? Colocar efeitos diferentes. Então, hoje, como a gente consegue fazer isso? através dos famosos filtros nos aplicativos de celulares, por exemplo. A gente adora mudar a cor do nosso cabelo, mudar a cor do ambiente, isso a gente consegue com os filtros. Então, os artistas foram vendo que a gente pode deixar a fotografia mais artística, mais poética, mais divertida, né? Então, fotografia é arte, sim. É um jeito de representar através da imagem, manipular o real, né? Então, é importante a gente valorizar a fotografia como arte, sim. E vários fotógrafos fizeram trabalhos super interessantes fotográficos, e é isso que nós vamos aprender hoje, e vocês vão realizar uma pesquisa muito importante. Essa pesquisa vai valer nota, então prestem atenção. Fotógrafos e a arte. Olha só eu aqui! Faz um tempão essa foto, hein? Nossa! Essa foto foi de quando eu fui visitar uma exposição chamada Gênesis. Essa exposição foi organizada lá no Sesc de Santo André. E essa exposição tinha fotografias de um fotógrafo muito famoso brasileiro chamado Sebastião Salgado. Este senhor aqui. Sebastião Salgado é um fotógrafo que já viajou o mundo inteiro e fotografou coisas muito interessantes. Suas fotos são super artísticas, a maioria delas preto e branco. Ele consegue captar muito bem a luz, os contrastes. Então, vale a pena muito ver o trabalho do Sebastião Salgado, tá? Então, aqui tem duas fotos de quando a gente foi visitar essa exposição, eu e minha família, né? E aqui nós temos o Sebastião Salgado. E o Sebastião Salgado vendo um livro gigante, né? Com a publicação das fotos dele, das fotografias dele. E mais um exemplo, nós temos o Pierre Verger, tá? Eu também fui ver esta exposição aqui, Os Dorminhocos, no Sesc de Santo André também. E o Pierre Verger tem um trabalho também muito poético, bem interessante. Nessa exposição ele retratou muitas pessoas dormindo, recostadas, cansadas de um dia de trabalho. Então, uma exposição bem legal. Todas as fotos eram preto e branco também. Bem bacana. O que vocês vão fazer, pessoal? Eu dei dois exemplos de fotógrafos, tudo bem? Então, vocês vão abrir lá na página 56 e é nessa página que vocês vão fazer toda a pesquisa, tá? É uma pesquisa breve, mas vai ser bem interessante. Lá em cima vocês vão escrever com a letra bem bonita, bem maravilhosa. Então, você vai escolher ou o Sebastião Salgado ou o Pierre Verger, tá bom? Um dos dois. Você vai escrever o nome do fotógrafo que você escolheu. Você vai pesquisar onde ele nasceu. E quais são as características das fotografias desse fotógrafo. Então, eu quero pelo menos duas características. Por exemplo, ai, Prô, eu escolhi Sebastião Salgado. As fotos dele são preto e branco e são bem claras. Não, Prô, eu escolhi as fotografias do Pierre Verger. As fotos dele são coloridas e são pequenas. Vocês que vão pesquisar, tudo bem? Então, vocês vão me dar duas características das fotografias, tá? Então, pesquisem essas características. Eu dei só exemplos aqui, não são características verdadeiras, tudo bem? Ok. Depois de anotar essas informações que vocês vão pesquisar, vocês vão escolher uma fotografia do fotógrafo escolhido. Então, vocês vão pesquisar a fotografia que vocês mais gostaram. Se puder, imprima e colhe a fotografia aqui. Se não puder, também não tem problema, tá? E do lado direito, vocês vão tentar desenhar a fotografia escolhida. Como que você vai desenhar? Não é desenhar o real. A fotografia já está representando, de alguma maneira, o real, certo? Você vai tentar desenhar do seu jeito. Então, você pode mudar as cores, você pode mudar a posição. Então, nós vamos fazer aí uma releitura dessa fotografia, tudo bem? Então, escolha um fotógrafo, coloque o nome dele, descubra onde ele nasceu, dê duas características das fotografias dele, escolha uma fotografia, colhe a fotografia e depois tente desenhar essa fotografia. Desenhe grande, tá? Ocupe bastante o espaço. Essa é uma pesquisa valendo nota, tá? Quais são os dois fotógrafos que eu posso escolher? Pro, eu posso escolher ou Sebastião Salgado ou PRVG, tudo bem? Um desses dois. Não se esqueça de colocar nome e data e me entregar essa pesquisa, tirando uma foto e enviando para o meu e-mail. Ok, pessoal. Conto com vocês, hein? Certo? Legal. Anote na sua agenda atividade de artes até dia 26 do 10 de 2020. Então, temos uma semaninha aí para fazer a pesquisa, para desenhar, para procurar a imagem, tudo bem? Envie uma foto da sua atividade para meu e-mail, professora monize.artes.gmail.com Não esqueça, por favor, porque ela vai valer Plessat ou NS, tudo bem? E eu não quero dar NS para ninguém, porque vocês são maravilhosos. Ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu amei estar aqui com vocês. Foi muito bom vê-los por aqui. Nos encontramos na próxima aula de artes. Beijinhos super coloridos e tchau, tchau!